Sim, bora moçada, é a final de integrado ao vivo, alô Barreto Franchi, segura. O dia vai, logo a noite vem, eu aqui sozinho, Longe do meu bem, eu vou pedir aos anjos, pra vir me ajudar, a encontrar, A mulher que eu amo, será que está sozinha, onde está? O dia vai, logo a noite vem, eu aqui sozinho, longe do meu bem. Sim, bora mais o goleiro, essa vai pro meu parceiro, Barreto Nantes, segura. O dia vai, logo a noite vem, eu aqui sozinho, Longe do meu bem, eu vou pedir aos anjos, pra vir me ajudar, a encontrar, A mulher que eu amo, será que está sozinha, onde está? O dia vai, logo a noite vem, eu aqui sozinho, longe do meu bem. Sim, bora Mato Grosso, essa vai pro meu parceiro, Barreto Nantes, segura. Bora Mato Grosso, esse vai pro meu parceiro, Barreto Nantes, segura. Transcrição e Legendas Pedro Negri